O programa Juro Zero é uma parceria entre o Sebrae São Paulo e o Governo do Estado. Você, que é microempreendedor individual, pode financiar até 20 mil reais em 36 vezes para investir na própria empresa. Antes de ter acesso ao crédito, é preciso passar pelo Supermei, o programa de capacitação técnica e de gestão oferecido gratuitamente pelo Sebrae São Paulo. Lá você vai aprimorar seus conhecimentos sobre gestão para agregar valor à sua empresa e aumentar o faturamento. Não perca essa oportunidade. Acesse supermei.sebraesp.com.br e saiba como participar. Depois aproveite o programa Juro Zero para investir na sua empresa e turbinar os negócios.